Calma, teme o amanhã E o coração não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a tua voz Ainda assim confiarei Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantará sobre a terra A tua bondade transportará Meus desertos com misericórdia Tua forte mão guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura, meu Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantará sobre a terra A tua bondade transportará Meus desertos com misericórdia Tua forte mão guarda os meus dias Mesmo sem te ver Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura, meu Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Me amas com amor Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão O teu perdão me cura Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas com amor Sem fim